Arrancada, arrancada, arrancada da nave, se tremeu ficou apavorada É, nos bicou em debater, nós não querendo saber de nada Só de frete pro mar, curtindo a mar, ela vem do pôr do sol Só a sereira, nós tá fisgando mais que o pescador com anjol E de novo, o Mustang tem vários poçantes, uma piscina cheia de ciroc Toque de skunk, vejo meu semblante, cuidado, só não vai entrar em choque Somos vida louca, no instinto e na topo, tipo o que leva a vida no limite Sem dar com ela, nós não marca a topo, e pra ela somos um Covid Perfume hermoso, sempre bem cheiroso, creme e vanilha é Vitória Stick De água no rosto, tô sempre disposto, se quiser nós vai até Miami Beach E basta só mais um sorriso, que eu te mostro o céu de mais perto Se perdeu no elenco dos meninos, não quis nada com os caras corretos E se tu dá mais um sorriso, eu te mostro o Bronx de mais perto Se perdeu dentro do labirinto, a favela é nós e elas tem um treco Oh, 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 million e um manuites 43 ladróis atrás do cofre Tá tipo Sheik Dubai Pra se acreditar que dessa vez O estouro foi bem mais forte É assim que nós vai É assim que nós vai Arrancada, arrancada, arrancada da nave Esse tremeu ficou apavorada Esbicou em debater Nós não querendo saber de nada Só de frete pro mar Curtindo a amarela Vendo o pôr do sol Só sereia nós tá fisgando Mais que o pescador com anzol E de novo o Mustang tem vários poçantes Uma piscina cheia de cirocas Toque de skunk Vejo meu semblante Cuidado Só não vai entrar em choque Somos vida louca do extinto e na touca Tipo o que leva a vida no limite Sem dar com ela nós não marca a touca E pra ela somos um convite Perfume hermoso sempre bem cheiroso Creme e vanilha é vitória stick De água no rosto Tô sempre disposto Se quiser nós vai até Miami Beach E basta só mais um sorriso Que eu te mostro o céu de mais perto Se perdeu no elenco dos meninos Não quis nada com os cara corretos E se tu dá mais um sorriso Eu te mostro o Bronx de mais perto Se perdeu dentro do labirinto A favela é nós e elas tem um treco Mil e uma noite Vim 43 ladrões atrás do cofre Tá tipo o Sheik Dubai Pra se acreditar que dessa vez o estouro foi bem mais forte É assim que nós vai Mil e uma noite Vim 43 ladrões atrás do cofre Tá tipo o Sheik Dubai Pra se acreditar que dessa vez o estouro foi bem mais forte É assim que nós vai É assim que nós vai É zikafank.com Quer lançamento então toma Anderson Sábio e o Capela Deixando os modinhos em coma Deixando os modinhos em coma